Quando se mata um policial, um guardião, não se mata só uma pessoa, se mata a sociedade, se matam várias pessoas da sociedade, porque é essa pessoa que garante a liberdade do povo. Então, o secretário de segurança pública, o Roger Nemiranda, pediu prioridade, que isso não deve virar regra e não vai virar regra no estado de Goiás. E o nosso comandante-geral nos ligou, nos acionando e a partir disso aí a gente começou a fazer uma operacionalização da união de todas as instituições de segurança pública do estado de Goiás. As inteligências, as fardadas, a inteligência da diretoria geral de administração penitenciária, da polícia civil e da polícia militar com vários batalhões. Através dessas trocas de informações, nós conseguimos inicialmente identificar o veículo que os marginais usaram para esse crime. Identificando com o passo seguinte, conseguimos fazer a identificação dos prováveis locais, que eles estariam ali no Jardim Primavera, na região noroeste, norte-noroeste de Goiânia. E nisso, as equipes de inteligência iam fazer os reconhecimentos visuais e as fardadas nas proximidades. Durante um desses reconhecimentos, uma equipe do comando do policiamento da capital de serviço reservado observou que um gol vermelho aproximava de uma casa e saía um homem. E esse homem estava em um dos alvos, em uma das residências alvos dessa operação. Foi acompanhando esse gol, informou para as equipes de Rotam, foi acompanhando veladamente, que conseguiram abordar na GO 070. Ele estava armado e já confessou na entrevista que ele teria roubado o Sandero e, segundo a versão dele, claro, ele teria vendido para um amigo dele faccionado para fazer uma ação. Teria comprado só por isso. E deu a casa onde esse amigo dele, faccionado, cavalo louco do comando vermelho com alcunha, né? Deu a casa onde ele estaria escondido, não onde ele morava, é o buraco onde ele estaria escondido. E aí nós fomos até aquela residência, perceberam a aproximação das nossas equipes e estava devendo, já saíram pulando os muros. Uma casa que só tinha colchões e roupas, e cerveja e cheiro de droga. Não desligaram nenhum som, porque saíram apressadamente, pularam os muros. Entraram nas casas de trás, pessoas meio que desesperadas, até atravessarem a rua e entraram no bar em frente à casa de trás, do outro lado da rua. Onde as equipes também foram no encalço, fizeram o cerco, entraram no bar para que fossem abordados. Houve confrontos e óbitos dos dois no local. E diante dessa situação, depois disso, né? Esse homem foi preso, ele confessou e existem mais pessoas que poderiam estar por trás, sabem dessa informação? Isso aí nós vamos deixar com o nosso grupo de investigação de homicídios de Aparecida de Goiânia. Nós temos informações, através das inteligências que foram levantando, informações brutas iniciais, que serão tratadas e bem tratadas e elaboradas pela Gide Aparecida de Goiânia. Com os ladrões, com um dos ladrões que morreram em confronto, foi achado no bolso dele o celular, o aparelho celular da vítima do Sandero. Eles roubaram o Sandero no dia 12, na última sexta-feira. E foi achado o celular da vítima do Sandero. Só foi trocado o chip. Ô, Loares, pode perguntar. O Jean, que é um dos que morreu aí, ele tinha uma extensa ficha criminal. Os outros também tinham antecedentes? O Jean já tinha uma extensa ficha criminal. Os outros também têm antecedentes de passagens? Tem, todos eles têm antecedentes. O que está preso, ele tem três passagens por roubo de veículos, já é experiente na situação. E uma corrupção de menor. O outro também tem passagem por dois roubos. Se não me falarem a memória, desculpe o telespectador da Record, que a gente está virado. Tem duas ou três passagens criminais também, apesar de ter só 21 anos o outro, que faleceu em confronto. Tem passagens até por homicídios, né? Eu estava vendo também. Um deles, um deles tem passagens por homicídios, um homicídio, roubo, furto, tráfico de drogas e dois mandatos de prisão em aberto. Era o cavalo louco do CV. Dois mandatos de prisão em aberto, um na cidade de São Luís dos Montebelos, outro na cidade de Goiânia. Eram dos criminosos homicídios, os dois mandatos de prisão por homicídio. Eram dos homicídios mais procurados pela Delegacia de Homicídios e GH da Polícia Civil do Estado de Goiás. Nós vamos continuar essa entrevista agora. Eu agradeço muito a participação do senhor. Vamos falar agora com o delegado responsável por essa investigação, Rogério Bicalho. Boa tarde para o senhor. Até em relação a toda essa ocorrência que envolveu todas as forças policiais aí. Como é que vocês vão levar agora daqui para frente? Já tem informações se existem outras pessoas, a motivação do que levou eles a cometerem isso? Bom, sim. A possibilidade de haver outras pessoas é grande. Boa tarde, Oloás. Boa tarde a todos. Como bem ressaltou o coronel Franco, foi uma operação integrada de todas as forças de segurança do Estado de Goiás. A resposta foi pronta e imediata. Como ele disse, explicou bem como toda a ação ocorreu. Esses três suspeitos, os dois que faleceram e o terceiro que foi preso e autuado em flagrante durante essa madrugada, não há dúvidas de que eles têm participação no roubo do veículo Sandero ocorrido no último dia 12, que foi o mesmo veículo utilizado na ação que vitimou o policial penal de sua esposa. Agora, na verdade, o crime aconteceu há menos de 24 horas, cerca de 24 horas, então ainda tem muitas situações que nós temos que verificar. Testemunhas vão ser ouvidas, imagens vão ser coletadas, provas técnicas, análise de celular, balística, enfim, aí vão ser várias provas técnicas que vão comprovar a participação desses três no homicídio do policial penal. E já tem alguma motivação em vista do que e por que eles fizeram isso? Bom, nós não descartamos nenhuma hipótese, ainda é prematuro a gente afirmar exatamente qual foi a motivação, mas a gente trabalha tanto na hipótese de ter sido alguma questão pessoal envolvendo o policial ou não. Como eu disse, é prematuro, mas isso vai ficar bem esclarecido ao final do inquérito. Tem alguns presos, pessoas que estão presas, que eu quero dizer, que vão prestar depoimento ou que contribuíram de alguma forma para essas informações que chegaram à polícia? A gente não descarta a participação de alguém de dentro do sistema prisional. Até o momento, não há essa confirmação, como bem disse o secretário, doutor Rosner. Mas, como eu disse, ainda é prematuro a gente afirmar qualquer coisa. Se for, se houver essa comprovação de algum mandante, de algum outro envolvido, com certeza nós descobriremos e o indiciaremos e eles serão responsabilizados também. Olores, alguma pergunta? Ariane, nesse caso aí, muitos áudios circularam e estão circulando na internet que seriam de presos de dentro do complexo prisional, meio que dando ordens para matar pessoas ligadas à segurança pública. Esses áudios, eles serão investigados ou estão sendo investigados também? Tem vários áudios nesses aplicativos de mensagens dizendo que são de pessoas que estão presas dando ordem para os comparsas aqui do lado de fora matarem profissionais da segurança pública no Estado. Isso confere? Isso será investigado? Será, mas, como eu disse, não há essa comprovação. Até porque, Olores, é importante você falar isso. Em casos dessa natureza, de repercussão, assim, o número de informações que circulam em grupos de WhatsApp, assim, é imenso. E não há como comprovar isso, até porque muitas dessas notícias, muitos desses áudios, são falsos, não tem relação nenhuma com o crime, são divulgados por fofoca ou com o intuito de atrapalhar. Mas, como eu disse, nós não vamos descartar nenhuma hipótese, vamos avaliar todas essas possibilidades. Mas, num primeiro momento, pelo tudo que nós investigamos até então, não há nenhum tipo de ação ou ordem de qualquer facção criminosa, no sentido de visar policiais de segurança pública, não há isso. Agora, é importante também, como disse o Coronel Franco, que as forças de segurança estão unidas para evitar qualquer tipo de problema nesse sentido. E responderemos e agiremos imediatamente com o rigor da lei para todos que atentarem contra a segurança de qualquer agente da segurança pública. Eu agradeço muito a sua participação, Oloares, é isso aí, foi uma resposta bem rápida por parte da polícia. E eu fiquei com o coração, assim, quebrantado, muito triste ontem, viu, Oloares? Porque esse casal que morreu tem uma filha de seis anos e a gente fica se imaginando e colocando no lugar, né? Imagina um filho nosso ficar de uma vez só sem o pai e sem a mãe. Então, realmente, a gente parabeniza o trabalho da polícia por ter dado uma resposta rápida, porque é isso mesmo que a gente espera aqui em Goiás, não é terra para ladrão, não é terra para a facção criminosa achar que pode atuar aqui e ficar por isso mesmo, não.